E aí galera, beleza? Jumzinho na área Tô com o Five Nights at Freddy's 2 Vamos começar Só um jogo de terror Um jogo de terror Aqui Hum Tá Nós temos que Sobreviver até 6 horas De um ano E na noite É 6 do ano É claro Agora, eu quero que você esqueça de qualquer coisa que você pode ter ouvido sobre o antigo locais Você sabe, algumas pessoas ainda têm um pouco negativo impressionante da empresa Mas eu quero te dizer que o antigo restaurante Então, eu quero que você tenha que pagar você Agora, com isso, não tem um novo sistema Não tem um novo sistema Não tem um kínco Você é só o segundo guard Para trabalhar naquela área O primeiro cara Fizmente Mas falamos O que é isso? Então eles tentam encontrar onde as pessoas estão, e nesse caso, é sua opção. Então a solução temporária é essa. Tem uma música de box sobre o Pryo Encounter, e é ótimo. Então, cada vez em um tempo, veja o Pryo Encounter e feita para o Pryo Encounter, e feita para alguns segundos. Não parece que afeta a todos os animatronics, mas afeta um deles. E como o resto deles, nós temos uma solução ainda mais fácil. Você vê, talvez tenha um pequeno glitch no sistema, algo sobre os robôs que eles usam, e os endoskeletos, sem os costumos, e o que eles usam. Então, hey, nós te damos um freddy fad bearhead. Problem solved! Você pode botar ele em qualquer momento, e deixar ele em para as longas você quiser. E eventualmente, qualquer coisa que se muda em, vai se muda em volta. Um, o que eu vou mencionar é um quercado moderno design de um edificador. Você pode ter visto que não tem o dores para você para clover. Mas, você tem a luz, e mesmo que seu flash light tenha sido um poder, o edificador não pode. Então não se preocupe sobre o lugar que você está indo. Bem, eu acho que é isso. Você deve ser Goulas. Veja a luz, e se você quiser, se você quiser, e se você quiser, e se você quiser, e se você quiser. E se você quiser. Tchau, e eu vou falar com você amanhã. Vai, 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 vai. Vai. Muito bem, por favor! Todo mundo está a dia. Seu aí está, Shíff é um óduk... Ouvir deожidhar a chance onde está. É um óduk, por favor, por favor, para ficar hoje. É o duro da conversão. É um jof, por favor, por favor, por favor, por favor. Como é, por favor, por favor, por favor. Um bobo, por favor, por favor, por favor. É um dos lágras, por favor. É um beijing um bar, ó, por favor. É, eu acho. Orelha se está! Ele vai te misturar surda. Ele vai tecidos sem desumar para um morfes. Ele vai me der e sem hjá aþá 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 eftir. Ele vai ver a distra aþá. Aþá aþá er fremd. Aþá de si hospitality está! Hér pediur ánum feta líka. Eftir ánum fór fór. E aí É lógica o tal Calvin das e grau no filme É só um que é Buchun March 18 É muito um time A tricia é um A gínt Eu sei a festa D jorna Betei Uma bro Audi Das é uma Avertir E aí E aí E aí E aí Se você E aí E aí Suíça E aí 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 É, 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 é. Dígd spyrr aneim, sér þaim var ekki mundið fís. Bekley, pési. Þetta er следið sér. Þetta er s bias í nagro. Tchau, tchau. 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 Eu sabia. Tchau. 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 E aí E aí E aí